E aí 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 And way E aí E aí E aí E aí E aí Quando o assunto é férias em Manaus, a primeira opção de muitos pais é um passeio no zoológico no Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS. E com a chegada desse período, o SIGS tem um horário de visitação prolongado e preços ajustados. O ingresso no valor integral custa R$ 15,00, mas estudantes pagam meia. Crianças até 12 anos, a turma da terceira idade e os portadores de deficiência não pagam nada. É um convite tanto, não é? Outra opção são as colônias de férias, que reúnem uma vasta programação para a criançada. O Serviço Social do Comércio, o SESC, realiza na próxima semana mais uma edição do Brincando nas Férias. Em uma colônia de férias, o que as crianças mais gostam são das atividades desafiadoras, como por exemplo a No Limite, que vai acontecer aqui no Balneário do SESC e quem encarar o desafio vai ter que enfrentar grandes obstáculos nas trilhas. Na tradicional colônia de férias serão oferecidos jogos em canas, oficinas, esporte, música e atividades físicas e recreativas. São cinco dias de programação de oito da manhã até às cinco horas da tarde e os pais podem ficar despreocupados, que os filhos vão sem dúvida se divertir como nunca, com responsabilidade e atenção dos monitores. O filho é super tímido, quando ela volta na sexta-feira a gente está entregando para ela uma outra criança. As inscrições vão até a próxima sexta-feira e o valor pode chegar até 350 reais. E as inscrições podem ser realizadas em qualquer unidade do SESC. Que legal! Olha, e aproveita porque as férias já estão acabando, né? Tem muita escola que já volta às aulas na próxima semana, no fim do mês. Então, vou fazer o seguinte, amanhã é sexta-feira e eu vou continuar dando opções de férias para você aproveitar aí com o seu filho esse final do mês, né? Amanhã é sexta-feira e a gente pode trazer essas informações. O que é que é, minha diretora? A gente vai voltar falando sobre... Já agora? Ah, tem uma matéria muito bacana que a Samara fez para você que tem pet, para você que tem um cachorrinho. E aí, está pensando que eles também não têm direito ao período de férias? Ah, tem, filho. Olha só a opção que a Samara traz para a gente aqui na tela de 6 horas. Rafael e Alana são apaixonados por animais. Em casa, são 40 cães e dois gatos. Mas sempre que viajam, é necessário deixar alguns filhotes em hotéis especializados. Os outros ficam em casa, mas sob olhares atentos de cuidadores. Fica um pouco apertado, né? Da saudade, mas assim como a gente confia aqui no Dog Win, a gente fica mais tranquilo. Por saber da política, saber que eles vão ser bem tratados, que eles vão passar o dia brincando, tem recreação, tem atividade, não vão ficar trancados todo o tempo, né? Então, assim, é como se fosse uma extensão do que eles já estão acostumados na nossa casa. É por uma questão de socialização, né? Como a gente tem um canil, os nossos cães, eles têm as áreas de solturas, só que eles criam uma matilha, uma matilha fechada. Então, a gente procura trazer novos estímulos, novos ambientes para eles. E é exatamente aqui que acontecem todas as atividades que trabalham no desenvolvimento cognitivo dos cães. E o que eles mais gostam em toda essa programação é a caça ao tesouro. Neste hotel, são realizadas muitas atividades durante a estadia do cão. Os ambientes foram pensados para garantir conforto. Tem área de lazer com piscina, dormitórios individuais e os cachorros grandes não se misturam com os pequenos. Este empresário despertou para o negócio após uma adoção. E hoje, o espaço dele está entre os melhores de Manaus. Hoje nós oferecemos todos os serviços. Nós temos banho e tosa, veterinário, creche, hotel e também taxidog. Nós conseguimos aprender todos os serviços hoje. Então, se você viajar, já sabe onde deixar o seu cãozinho. As diárias custam 50 reais. Com toda essa programação, o cachorro não vai ficar no tédio. Afinal, eles também têm direito a uma boa diversão. Maravilha, hein? Maravilha. Agora sim, vamos mudar de assunto, porque uma operação conjunta das polícias civil-militar e homens das Forças Armadas apreendeu quase meia tonelada de droga. Já, já eu vou trazer os detalhes para você. Não saia daí. Eu volto já. Maravilha. 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 Maravilha.